No município de Bom Jesus do Tocantins, a 70 quilômetros de Marabá, um caso de estupro de vulnerável foi registrado. O acusado é pai biológico da vítima, de apenas 13 anos de idade. O crime aconteceu na localidade conhecida como Acampamento Gaúcha, zona rural de Bom Jesus. E dessa vez foi registrado por um celular de uma testemunha, o irmão da vítima. Como explica o delegado Vinícius Cardoso das Neves, superintendente regional de Polícia Civil. O adolescente começou a suspeitar que o seu padraço sempre pedia para ele ir buscar água em um córrego próximo, uma residência, para ficar sozinho com a filha de 13 anos de idade. Suspeitando disso, o adolescente colocou seu celular no quarto do pai para gravar a situação. E de fato, flagrou o estupro. Ele pegou esse áudio, encaminhou até a delegacia, que o áudio constatava sem sombra de dúvida o ato. Os policiais diligenciaram e capturaram o autor em flagrante. A vítima foi encaminhada para a realização de exame sexológico forense, confirmou o ato e alegou que vinha sendo violentada desde os 8 anos de idade. Além do estupro de vulnerável, o acusado também foi flagrado com duas espingardas sem registro. Por isso, ele também foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Com imagens de Fernando Paiva, Chagas Filho, para a TV Correio.